E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fausto Drift Life. Estamos aqui na SideX Japan. Hoje é um dia muito importante pra mim e pra vocês também. Acabou de chegar o nosso kit aqui, ó. Espero que vocês curtem o vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, comenta, deixa o like, compartilha com a galera aí que a gente vai abrir a caixa e vocês vão ver e acompanhar tudo de pertinho, beleza? Então vamos começar aqui, né? Nós não sabemos qual caixa que é o quê, mas a gente vai abrir. Mete o corte aí. Tizinho básico da Liberty Walk. Mano, a boga é grande, hein? Vem um caminhão só pra trazer essas duas caixas aqui. Essas caixas aqui da Bright também, né? Fazer um vídeo. E o capuzão tá ali, ó. Junto com o radiador que vai pro 15 também. O bravo. Reação dentro da caixa, não tem como ter reação. Só a senhora. Aquela caixa branca deve ter sido só do... que eles mandaram uma foto numa caixa. Vamos ver qual o peso. Cadê? É o fenda da frente. Vai colocando ali. Aqui é o outro fenda. Aqui é o fenda traseiro. Nossa, é grande, né? Esse é pesadinho. Esse é? É o fenda traseiro, esse daí. Aí aqui, outro fenda traseiro. Nossa, o porta-mala é leve também. Olha o porta-mala aqui. Se liga. É, não é leve, não. Tá, pega. Com uma mão só, né? Vamos portar a mala. Carrabetinha já. Você é doido. E aqui é a saia lateral. Tem que não precisar de dois. Ah, não. Esse aqui é a saia traseira. O defuser. Deixa eu colocar aqui mesmo, assim. Quer dizer que ele vai parafusar na saia traseira. Não bem que já veio uns furos, Zé. Vamos ver qual que é a diferença de esbamba. Se esse é só colocar que vai ficar bom. Os caras, lembra? Não é então. Eles foram, eles estão lá na Inglaterra agora instalando. Falei para você, não falei para você ontem também? E o cara estava na Inglaterra? Eu falei para o catálogo, que ele não estava no Japão, ele estava lá na Inglaterra. Falei para você. Quer mandar o catálogo para ele ver a pintura? Ah, não. Você falou aí? Então, o cara está na Inglaterra. Eles estão instalando. Um body kit lá? Não sei como que eles levaram, né? Agora vamos ver a famosa saia da frente, que todo mundo quer ver também. Essa é a traseira. Olha, tem até luzinha para colocar a placa, velho. Esse aqui. Esse aqui. Ah, tá. Essa é a lateral. Ixi, esse é leve. Tem um pinzinho, vai aumentar, hein? Essa é a lateral. Olha aí, ó. O cara falando aí, ó. Está parecendo um pino de boliche. Essa é leve, essas peças. Essa é a parte da saia traseira. Parece uma saia meio que original. Portada, né? Melhor que essa... Essa daqui é a Oropoli. A Oropoli. Vem em três pedaços. Essa é da frente. Essa daqui é a mais pesada. Ah, não está pesada não, né? Fausto. Fausto, você que deixou aí. Ali, ó. Olha, já quase aconteceu um acidente aqui, já. Vamos virar. Sai da frente aí, ó. Bico de um metro. Mais saia lateral? Aquela era só uma. Rapaz. Eu nem caio. Eu não consigo caio. E essa lateral lá vem para prender igual o original de clássico, né? Embaixo. Gente, é bastante, hein? Parece, hein? É lateralizado, né? Esse aqui eu também não alcanço. Esse aqui eu acho que é as rabetinhas do capô. Agora a Yuka está cheia de casa. Nem pode mostrar para ela. Só uma, só. Tem que abrir o capô também. É peça, hein? Se liga. Bom, o pessoal vai montar três carros. Para quem não conhece, essa daqui é a Rap Girl. O Roberto Ramano. Ela não é do Rio de Janeiro. Ela é de Neurópolis. Para quem é de Goiânia, hein? Neurópolis. É. Para quem é de Goiânia, aí, dá um salve para a Roberta e segue o Instagram dela lá. Rap Girls. Começar a colocar na descrição do vídeo que esse projeto aqui vai render não só por causa da Lacraia, mas também por causa dela e da Juliana. Que elas vão ter que deixar tudo isso daqui bonito. Elas que vão ser a pintora. Só para vocês saberem. Elas vão pintar com uma cor bonita. Ui, vocês são pintoras, ué? Eu não estou falando nada demais. Você que está querendo entregar o jogo aí. Falei que vai pintar o carro. Olha aí, olha lá. Como que é? Spoiler. Não é aerofólio não, hein, gente? Olha o porta-mala como é pequeno. Na verdade, parece. E o Lacraia está ali tentando montar um carro. É bem flexível, né? Está difícil, hein? Está. Esse aqui eu acho que é do capô. Ah, as paletinhas? É. Vem separado aí, mais fácil ainda. Ah, para montar, né? Não, não. A paletinha é lateral. Essa aqui é aquela que vai do lado, assim. Em cima do fenda. Entre o fenda e coisa. Está ao contrário? Não, olha. Olha, vê se o capô não está ao contrário. Ah, apesar que tanto faz. Não, não. Está certo. É assim mesmo a cara. Abre assim, ó. O quê? A parte de cima. Não. Ah, que você não cortou. Você cortou esse lado aqui? Não, não tem. Está grudado, está colado. Olha lá. Sério? Erre aí um pouquinho. Será que os caras mandaram para outro lugar? O quê? Não, né? Como assim? Porque aquela caixa não veio? Não, mas o capô eu achei que pelo menos. Depois eu coloco a foto para vocês verem aqui. Para vocês entenderem o que eu estou falando. Vai abrir que nem uma lasanha. Lasanha nos Estados Unidos. Olha aí, a cara já deixou o bagulho topzera já. O carro vai ficar uns 7 metros de comprimento. Será? Sério? A gente é bom que a gente já sabe o peso do carro, né? Deu 240 ano passado. 240? 250. 240. Você e o carro. Não, sem eu. Comigo, mil não. Uma tonelada, 350. 360. Ó. Capuxa quenteira. Pega o capô aí só para ver o peso. Aí você tira a caixa, Beto. Você tira a thumb. Então, aí aqui do lado vai amarrar a betinha. Não sei se é aí ou é no fenda. Acho que é no fenda, né? Grande, hein? Deu radiador para 15 também. Então, galera. Vou dar uma mostrada para vocês aqui, peça por peça. Explicar um pouco. Também não sei muito, mas o que eu estou vendo, Talvez não dá para transmitir no vídeo. Então, eu vou falando e vou mostrando para vocês. Depois eu vou perguntar para as meninas e para o Lacraia O que eles acharam de primeira opinião E quanto tempo que eles acham que vai durar essa saia no carro. Que é o que todo mundo está perguntando, provavelmente. Mas, então. 5 voltas. O Lacraia já falou 5 voltas. Nem perguntei. O cara já falou já. Mas, beleza. 5 voltas. Isso é o Capul. As entradas de ar aqui, ó. Tem um esguicho de água ainda. O bagulho foi feito totalmente baseado em carro original. Essa daqui é a saia da frente. Eis a pergunta. Quanto de comprimento que tem essa frente? Olha. Medindo aqui, praticamente um palmo. Eu acho que não vai dar tanta diferença assim, não. Mas, só dirigindo para ver. Isso daqui, ó. Ele vai colado no capulado. Não, preso no fenda. É um pedaço de um... Se vocês verem a foto, ela vai em cima assim, aqui, ó. Lacraia já falou que vai ser horrível para mexer no carro. Ela vai aqui, assim, ó. Não, é verdade. Não, é verdade. Aí, ó. Não é, não sabe? Espero que seja no capul, né? Seria bom, né? Se fosse no capul, né? Depois é só dar uma olhada aqui. Às vezes é no capul. Eu acho que é no fenda. Capul não tem um buraco, não. Mas, então. Esse aqui é o fenda da frente, né? Para-lama. Esse aqui é o para-lama traseiro. Gigante também. Carrabetinho aqui, ó. Esse daqui é o aerofole, que é em três partes. Esse daqui é a lateral. Essa parte aqui, ela vai para frente. E aquela aliada de trás. Então, esse daqui vai por trás daquele fenda. E o fenda da frente vai preso em dois furos aqui. E o fenda de trás vai preso em dois furos aqui. Dois ou três, acho. O aerofole. Esse daqui é a parte de cima da saia traseira. E esse daqui é a parte de baixo da saia traseira. Que é o defuser, né? Que eles falam. E esse daqui é o porta-mala. Porta-mala também de fibra. Então, esse é o kit inteiro. Que vai trocar para cá. E vocês vão ficar vendo aí. Então, agora eu vou perguntar, né? Duas perguntas. Eu quero duas respostas. O que você achou do kit? Primeira impressão. Sem estar colocando o carro. Você pode ser sincera. Não tem problema. E eu sei que ele vai falar da saia da frente já. E do resto. Mas você acha que vai demorar só cinco voltas? Você acha que... Cinco voltas eu estou chutando alto. Se for contar no dia do dia. Mas tipo um totózinho, né? Hã? Totózinho assim. Não de quebrar. Você acha que vai quebrar? No dia do FDI. Fui treino na sexta-feira. Mudou cinco voltas. Não, mas agora os caras deixam o cone longe. Aham. O carro ficou maior. Não, é dois metros, mano. É sério. Qual foi a última vez que eu acertei o cone? Só dá uma volta em volta do seu carro e passa como está saia. Não, mas tem um detalhe, ué. Aconteceu. De bom, o Ribinan gastou quatro. Então. Aí sobre a aparência, eu acho que vai ganhar uns cem quilos de peso lá. Você acha, mano? Não é tão pesado assim. Eu acho que vai ganhar porque a saia traseira é mais pesada. As outras peças não é pesadas. Cem quilos, mas uns cinquenta quilos também. A mais? A mais, cara. Será, mano? Acho que não. Zé, o porta-mala é de fibra. Não, mas o seu é aliviado. Não sei. Entendeu? Não, não é não. É original. O seu aliviado, né? É original. Então, trinta quilos. A gente vai pesar lá em... Suzuka? Não. Deu mil duzentos e quarenta ano passado. Suzuka e Ebisu? Também não. Vixe, só em sugo só. Dá pra pesar. Mil duzentos e quarenta. Então, aí já vai saber. Eu chuto que vai dar uns mil e trezentos. Porra? Se senta aquilo a mais, mano? Não, não. É um palpite. Nossa. Então, vocês esperam até junho, julho. Aí, com mais cem quilos do Doraiba. Cem quilos. Tá tirando? Cento e... Cento e... Quatrocentos e... Relaxa. Não vai chegar no peso original. E tá com Tsuji ainda. Mas, então... Eu vou ligar o aquecedor aqui. O cara tá morrendo aqui de frio. A água é violenta. E vou lá perguntar pra zrapeira lá. Nossa. Que horror. Crava? A Beth nem tem cravo. Imagina. Espreme tanto. Cratera, né? Cratera. Então, e aí? E aí? O que você achou da saia? Você que ajudou a abrir? Achei muito grande. Achei muito grande? Eu achei. O Lacraia falou que vai aumentar 60 quilos. Você acha? Eu acho. E é pesado. 60 quilos você acha que vai aumentar? Porque tem duas peças... Não é... Tipo assim, pra carregar, tipo, cada peça. O curu é de boa. Mas não é tão leve assim, cada peça. Você carrega no curu. É, espero que seja bom, né? O Lacraia falou que vai aumentar 60 quilos. 60 quilos. E quantas voltas você acha que vai durar? Ixi. Primeiro, vou tirar. Será que eu posso tirar a saia da frente? Porque eu posso tirar. É. Acho que... Não sei se eu vou querer, né? Mas não é pra perguntar, né? Não, treino. É, né? Preto tirar. Treino é melhor, hein? Mas, sério, quantas voltas você acha de verdade? De verdade? É. Sim. Ah, eu posso. Vai ficar baixo? Vai. Vai ficar bem baixo. Não bem baixo. Mais baixo, o que que tá ali? A gente vê. O Lacraia falou 5 voltas. Sendo bonzinho. Eu também acho. Sério? Nossa, você tá vendo? Eu tô com a reputação ferrada, hein? Não, eu vou colocar 4. 4 voltas? É. Pior ainda. Não, mas tá bom. Mas é isso aí. Fazer o quê? É a verdade. Vocês sabem também. Quebrar a gente vai quebrar. Eu já avisei já o Catossan já. Eu já avisei o Catossan já. Não. Ele gastou 4 kits no carro do Ribina. Vai dar tudo pra arrumar lá. É, então. Melhor. A gente vai ter que passar a noite inteira, tipo, arrumando. É. E o Lacraia vai ter que levar a pistola pra pintar lá. Vai ter jeito. E aí, amor? Vai sobrar tudo, não. Dá nada. Vocês têm tempo. Você não vai falar? O quê? O que você achou da saia? Eu não tenho direito. Não. Eu sei que é grande, maior do que a gente está acostumada. Você acha que vai aumentar 60kg? Sim. Você acha que vai aumentar 60kg? Fala alto. Não sei, eu não sei. Ah, ela não perdeu. Olhando, ué. O Lacraia também não ajudou. Não, porque, ué. Aí, tipo, tudo de fibra. É. É. E quantas voltas você acha que vai durar? Sussurka? É. Eu acho que é pequeno. Você viu, né? O primeiro é, então a gente não fala doido. Não, doida. Não, não fala doido. É o contrário, doido. Ixi, é uma pior que a outra. Não tem cone na pista, mas eles tiraram. Não, na hora da classificação não dá pra garantir, não. Não, eu acho que é o primeiro, né? Vai sem, né? Eu não sei. Tem que perguntar pra eles se não pode andar sem. Ai, aqui é difícil, né? É. Perguntar pra eles se não deixa tirar. Não, vai ficar em cima, eu acho. Não, da frente é de boa, eu acho. Não vai ficar em cima, eu acho. Da frente é de boa. A frente eu só bati lá em Ukuibuki. Não, mas foi porque, tipo, eu bati o carro. Mas você viu essa saia da frente? E quando você perdeu a... Ela é um pau maior só. Você perdeu. Então, voltando aqui, a Juliana tava falando da cena que aconteceu lá em Ukuibuki, lá, que eu perdi a saia da frente. Acho que ela tava falando isso. Só finaliza a sua conversa. É. Você acha que eu perco a saia da frente, então? Só porque aconteceu isso uma vez, durante dois anos e meio. Não, aquela vez você tava na batalha. Sim, aconteceu, porque eu tive que atropelar o cone. Que isso que eu tô falando? Lá em Ibiza, eu atropelei o cone. A saia não caiu, só o cone ficou uns caros de barco. Isso é melhor? Sei lá. Essa saia é mais forte. Qual mais forte? Sei lá, nunca perguntei. Essa não vai aguentar você? Eu não vou subir em cima. Não. Lógico que não, né? Mas então, então é isso. Você acha que vai durar menos que três dias ainda, ou quatro dias? Três dias, três dias é por volta. Três voltas. É, viajei. Por volta. É difícil. Eu acho que você tem que acostumar com o tamanho da saia também. Porque a saia, ela é maior, né, agora. Maior, assim, a frente, embaixo e o trai também. Tem que acostumar um pouco, não saber, sem noção, do tamanho disso. É, agora a sua saia se dá. Agora vai ser a saia maior. De boa. Isso daí é tudo contra mim. Tudo bem. Vocês estão tudo falando contra mim agora. Ah, lógico que não. A gente tá falando sobre isso. Não, é para o contrário. Não. Eu não tenho como prometer isso. Não, não é para vender. Tá bom, então. Vocês, cara, com a sinceridade aqui das Rapp Girls aqui. E dá-lhe neve. Vou aqui só mostrar para vocês um pouco aqui, que eu mudei um pouco a frente da loja. Não tem uma ajeitada nos carros aqui. Os carros de venda. Lancer Evolution. Lancer Evolution, 180 branco, 180 amarelo. Laurel. Os quatro carros para venda. Caso você tiver interesse, quiser comprar, é só entrar em contato. Um pouco de venda aí. Mas tá aí, ó. Laurelzão, 1.950 milhão, piseira, 180 zerado, 2.100 milhão. Outro 180 zerado com o Shaquem, 2 milhão. E um Lancer Evolution, 1.450 milhão. Aqui é a Avenidona aqui, ó. E aqui é a frente da loja. Então, é isso aí. Ficaremos por aqui. Muito obrigado por mais um vídeo aí, vocês acompanhando. E agora vamos trabalhar um pouco. Já tá na hora. Falou, galera. Valeu! Tchau, tchau.